A gente começa a edição do JSD de hoje com um alerta para os pais. Em Trindade, uma babá foi presa depois de agredir uma criança de um ano e oito meses. A mãe desconfiou do comportamento agitado e choroso do filho. A delegada Cássia Borges explica o caso pra gente. Os familiares chegaram até a delegacia com filmagens que mostravam o momento da agressão e tratava-se de situação flagrancial. A polícia civil dirigiu-se até a residência da babá e efetuou sua prisão em flagrante. No vídeo é possível ver que a mulher de apenas 22 anos chacoalha a criança com bastante agressividade. Diante do comportamento da criança, a mãe resolveu colocar o vídeo e no primeiro dia já viu o crime. A gente até orienta que mães, pais responsáveis por criança sempre tentem notar se tem algo de errado, se a criança mudou o comportamento. Porque mesmo crianças muito novas, elas expressam de alguma forma, ainda que elas não falem, né? Que foi o caso desse bebê, mas como a mãe agiu de forma bem rápida, foi possível fazer o procedimento e a criança ficar em segurança. E após a audiência de custódia, a babá foi solta. E aí